Bem, vou ser bem sincero com você, esse negócio de influenciador de criptomoeda, esse negócio do cara que faz os videozinhos nas redes sociais falando de criptomoeda, tá pra acabar. É, órgãos regulamentadores enchendo o saco. Vamos entender exatamente o que tá acontecendo e que problema a gente vai passar. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal, enquanto ele ainda existe, né? Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo que aqui é apresentado é algo útil. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E ao utilizar meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo robô de operações, e o segundo link que estará na descrição, tô até ficando meio doido. O segundo link será referente a um robô que trabalha com API na Binance e várias outras corretoras. Você não sabe o que é API, não sabe o que é robô, não sabe o que são operações, enfim, acessa esse segundo link que você vai entender tudo certinho. Então bora lá. Então meus amigos cripto investidores, já viu aquele youtuber que fala assim, moeda tal vai valorizar muito, ela vai cair, ela vai valorizar sempre. 100% é certeza, mas isso aqui não é uma dica de investimento, hahaha, isso aqui não é dica de investimento não. Daí chegou outro e fala assim, olha gente, é o seguinte, aqui a gente põe um suporte no valor tal e a gente compra o dobro, não sei o que, mas isso não é dica de investimento? Pois é, tudo isso aí tá pra acabar, né, então assim, lascou pessoal, lascou geral, porque aquele que não tem pecado nenhum que atire a primeira pedra. Gente, eu já cheguei até a colocar meu dinheiro em pirâmide financeira, quem sou eu pra falar mal de alguém, entendeu? Eu já cheguei a comentar de outras pessoas, mas algumas coisas da vida ensinam a gente aí e a gente acaba amadurecendo, né? Então, por isso que hoje eu evito falar o que eu penso sobre pessoas, a gente comenta a respeito de ideias, a respeito de projetos, né, e não de pessoas. Bom, mas o que que acontece? Então, essa fala aparentemente não vai significar nada e existe um movimento para remover os influencers aí de criptomoedas do qual eu faço parte. Então, não só isso que eu falei pra vocês, né, o cara que realmente faz a indicação lá e daí depois põe uns panos quentes, né, mas a coisa tende a ficar um pouco mais complicada. Essa ação tá vindo lá primeiro da gringa e aos poucos tá chegando aqui no Brasil. Eu tenho que... eu me esforço pra trabalhar com a sinceridade aqui com vocês, pra demonstrar o que eu realmente penso, o que eu realmente sinto. E... os influencers de criptomoedas, né, embora eu não tenha uma base gigantesca de fãs aí, Ah, fãs, né, seguidores, pessoas que clicaram lá no botãozinho, eu inclusive acho horrível esse nome, seguidor, eu sou o seguidor de Marcos Eduardo. Como se eu fosse alguém que tem pessoas andando atrás de mim e seguem meus conselhos? Não, né, menos, menas, né, menas. Eu sei que menas não existe, tá, foi uma ironia, mas é bom explicar porque eu... Então, assim, no fim das contas, nós, cripto-influencers, fomos responsáveis pela fomentação. Aliás, tivemos nossa participação de forma relevante diante do avanço das criptomoedas no Brasil e no mundo. Então, se não fosse esse tanto de gente falando sobre isso nas redes sociais, a gente não teria uma adesão tão grande assim. Inclusive, na época em que o canal Dinheiro Cripto, que se chamava canal Dinheiro... Gente, eu vou ser... ó, eu não tô falando isso aí pra me achar... Ó, o Marcola é o bonzão aqui! Não é isso, não é a questão. Mas só pra vocês terem ideia. O meu canal já foi o quinto maior canal de criptomoedas do mundo, tá? Depois ele foi apagado, comecei do zero, enfim... Mas teve um período que ele foi o quinto maior do mundo, antes de ser apagado. O canal anterior que eu tinha. Então, eu já cheguei a ver, realmente, vídeo meu... Que, no dia seguinte, tinha resposta do pessoal da CVM em portal de notícia. Então, assim, eu tenho noção que pessoas que muitas vezes fazem parte de órgãos regulamentadores, políticos e muitas pessoas... Em determinado momento, assistem algum material que tem nas redes sociais sobre criptomoedas. Então, eu sei da minha responsabilidade em relação a tudo isso. Talvez não seja plenamente consciente, mas entendo um pouco disso. Então, assim, duas vezes aconteceu que eu falei de um negócio... Daí, no dia seguinte, tinha lá uma resposta, uma publicação da CVM em um portal de notícia... Falando o que eu disse e dando uma publicação em cima, sem citar meu nome, é claro, né? Então, assim, eu sei que existe essa percepção. De repente, tem gente da Receita Federal também, que acompanha meu conteúdo. E é óbvio que, embora você não ache um que concorda 100% comigo... Você vai achar milhares, talvez centenas, de pessoas que concordam 90%, 80% comigo... 50% a respeito do que eu falo. Então, a gente teve o nosso papel, sim, no avanço do Bitcoin e das criptomoedas. Só que o que acontece? O Estado, ele está começando a interferir nisso. Existe um certo movimento para a regulamentação das criptomoedas. Que, do meu ponto de vista, inclusive, não é nem um movimento válido. Então, assim, qual que é o interesse do Estado? É evitar que você sonegue. Obrigar você a pagar o seu imposto, né? E, apesar de você ser obrigado, ele vai te chamar de contribuinte. É uma ironia, é, mas é assim que a vida funciona. E daí, com isso, está começando um movimento lá, oriundo dos Estados Unidos, que quer, agora, impedir que pessoas na internet que não têm a certificação devida sejam impedidas de falar. Então, se, de repente, você fala assim, Ah, Marcos, o que você acha do... da Avalanche, do Token Avax, da rede Avalanche? Pô, cara, eu gosto pra caramba, eu acho que pode valorizar muito. Então, isso daí não vai ser permitido, tá? Eu vou compartilhar um trecho aqui de uma matéria com vocês, olha só. Então, os influenciadores de criptomoedas poderão precisar praticar o que pregam e fazer suas próprias pesquisas, quando se trata de compartilhar dicas de investimento. De acordo com vários advogados de ativos digitais, o popular alerta, abre aspas, Este não é um conselho financeiro, pode não protegê-lo do olho da lei. Isso, por enquanto, a gente tá falando de gringa. Lá nos Estados Unidos também, logo, logo a gente entra aqui, tá? Então, o advogado de valores imobiliários dos Estados Unidos, Matthew Nielsen, disse ao Cointelegraph que, Embora seja uma boa prática alertar que isso não é um conselho financeiro, simplesmente dizer isso, não protegerá os influenciadores da lei, visto que o governo federal e as leis estaduais de valores imobiliários regulam fortemente quem pode oferecer consultoria de investimento. E outra, conselho de investimento, se não me engano, ele não pode ser dado em videozinho público no YouTube. Conselho de investimento pode ser dado mediante a contratação de um profissional regulamentado, eu até tava perguntando no grupo de influências que eu faço parte, né? Então, o conselho, ele pode ser dado por pessoas que têm o CNPI, se não me engano. Não, já saí da mensagem aqui. Enfim. Então, você teria que ter uma certificação pra, então, fazer isso, né? A parte boa é que, pelo menos, você não precisa disso pra fazer trade, né? Trade, você só precisa aprender como faz, vai lá e faz. Mas, pra você aconselhar outras pessoas, você precisa. Então, o movimento que tá sendo começado é por conta disso. Qual que é a justificativa deles? Porque tem muita gente aí propagador de pirâmide financeira. E é um saco mesmo isso, né? É um porre. Claro que eu não vou pegar e falar assim, Ah, é um bando de sem vergonha. É um bando de safado. Até porque, durante o período da minha vida, Eu cheguei a trabalhar com empresas que eu acreditava que eram indôneas e tudo mais. E, realmente, teve uma, inclusive, que foi a WS Mine. Gente, eu fui lá no Paraguai, no negócio de mineração, Filmei as máquinas, entrevistei o presidente, Conversei com as pessoas. Não vou dizer que eu fiz uma invasão, né? Mas eu quase fiz uma invasão na empresa, Só pra ver se ela funcionava num dia em que não ia ter visitação. E, assim, ainda assim, no fim, nas contas, Três dias depois que eu cheguei no Brasil de volta, A empresa tinha quebrado. Tem uma pessoa amiga minha, Que ela chegou aí para a China, Pra visitar a empresa, Ver como ela funcionava. Ela foi lá, viu os funcionários com roupa da empresa, Viu a galera trabalhando, Olhou, viu os documentos da empresa e tudo mais. Coisa de dois, três meses depois. A empresa sumiu com o dinheiro dela. Mas o problema é que, A gente acaba vendo pessoas que já sabem que o negócio é meio bugado. Já sabem que o negócio é meio zoado. E vão lá e propagam essa informação. Então, assim, Novamente, a regulamentação. Dando continuidade àquele ponto. Não existe um clamor da população, Oh, regulamente, né? O máximo que existe, Pelo menos aqui no Brasil, É, o investidor institucional, Ele não quer investir em um ativo não regulamentado. Mas por quê? Por falta da regulamentação? Não. Com medo de que venha uma regulamentação muito rígida. Então, ele vai lá, Contrata funcionário, Ele vai lá, Contrata, É, Empresa terceirizada, Contrata, É, Sistema de, De operações, Enfim, Daí chega o Estado com uma lei mirabolante E inviabiliza todo o trabalho dele. Não é assim, Né? O cara que tem uma empresa vai entender o que eu falo isso aqui. O cara que é empreendedor, Poxa, Muitas vezes, Você tem, Algumas pessoas que trabalham com você, E cada uma dessas pessoas tem uma família, Tem uma vida. Então, não é, Contrata toda, Emite ali. Não é assim que a coisa funciona. Então, Você não pode começar a trabalhar com algo, Que amanhã ou depois o Estado vai vir, E vai acabar com tudo. Então, O que o investidor institucional quer, O que ele clama, É, Uma regulamentação no sentido de, Vamos ver se o negócio está claro, Na mão do Estado, Para ele não me ferrar depois. É essa a ideia. É esse o conceito. Por quê? Por quê? Porque, Se você faz algo hoje, E, Amanhã ou depois, É determinada uma lei sobre isso, O que você já fez, Não vai ser considerado como crime. Agora, O que você faz, A partir do lançamento da lei, Até é. Então, É muito complicado para o empresário, Trabalhar nesse tipo de situação, De dificuldade, Enfim. Então, A SEC já está de olho nos influenciadores, Elon Musk está sendo investigado, Quem está sob investigação também, Sob inclusive acusação em processo judicial, É a Kim Kardashian, Que é uma, O tipo de, Do que ela é, É meio difícil definir, Porque assim, Ela é o que ela é, Ela tem redes sociais super bombadas, Ela vive de festas glamourosas, E tudo mais, E ela já promoveu, Projeto que é pirâmide financeira, Ah, Mas nesse caso, Inclusive, De alguns artistas, Alguns, né, A gente vê que não é nem porque o cara, Ele é maldoso, É porque é uma pessoa que não entende a respeito do assunto, E ele está acostumado, A receber dinheiro, Para falar de um produto que ele não conhece, Né, Até porque não é do nicho dele, Agora, Se de repente, Eu venho aqui e falo assim para você, Compre moeda tal, Porque ela, Porque eu analisei tudo, É muito bom, Não que eu tenha uma autoridade prévia no assunto, Mas, Eu tenho conhecimento, De alguém que estudou, De 2017 até agora, Isso eu tenho, Porque eu estudei, Mas tem gente que nunca estudou nada, Não viu projeto nenhum, Chega lá, Recebe uma grana para divulgar, O negócio se divulga, Acontece, Cara, Acontece, Assim, Se acontece comigo também, Que estudei o básico a respeito disso, Para entender e falar alguma coisa, Se comigo acontece, Quanto mais com quem não estudou nada, Então, Eu vou dizer um negócio para vocês, A coisa está ficando cada vez pior, Está cada vez pior, Cada vez mais difícil, E, Dependendo de como você fala, A respeito de um projeto, Ou alguma coisa, Você pode receber, Uma punição, Tá certo? Então é isso pessoal, Muito obrigado por ter assistido, Espero que o material tenha sido útil, E até mais. Tchau, Tchau, Tchau,